Você, você sabe quem são os jogadores que estão em final de contrato com o esporte? Bom, se tu não sabe, tu vai saber no vídeo de hoje. Aqueles caras que podem sair do esporte de graça daqui a alguns meses. Caras que podem estar para contrato, caras que estão emprestados e também já estão acabando o seu contrato com seus times e podem nunca mais voltar a jogar pelo Leão da Ilha final da temporada. Enfim, todo mundo que está em final de contrato com o esporte no vídeo agora. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Deixe o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas. E também faça com que o YouTube te recomende mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeos de esporte. Então, deixa o teu like no vídeo, que ajuda muito para a divulgação do conteúdo. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouco desses jogadores que estão em final de contrato com o Leão. Bom, vamos começar aqui pelo bonde dos emprestados. Primeiro deles, o Lucas Hernandes, que está emprestado pelo Atlético Mineiro. Tem contrato até o final do ano. Se o esporte quiser continuar, dá para negociar. É um jogador de elenco para a Série B. Talvez nem continue no elenco agora do esporte. Eu acho que o melhor é deixar o Lucas Hernandes ir embora. Para a Série B, elenco ele é até interessante. Tem até acesso na carreira. Mas não vai muito além disso. Então, não acho assim um jogador interessantíssimo para permanecer. O William Oliveira, a mesma situação. Final de contrato com o esporte. Empreste no final de contrato com o Ceará. Eu gosto do William Oliveira para elenco até na Série A. Acho um jogador útil. Tem 30 anos de idade e ainda pode render um futebol. Mas também depende muito de como o esporte vai ter seus volantes para a próxima temporada. Seja na Série A, seja na Série B. Acha que o esporte tem que passar por uma pequena reformulaçãozinha no setor. Falando de volante, Fabinho. Também final de contrato com o Botafogo e com o esporte. 35 anos de idade. Vai estar com 36 ano que vem. Acho o Fabinho de bom nível para a Série B. Acho o Fabinho bom de elenco para uma Série A. Vamos ver se o esporte consiga subir. Muito provavelmente vai ter o plano de permanecer na Série A. Em primeiro momento. E o Fabinho para elenco nesse cenário. Eu acho interessante. Eu tentaria a renovação dele para a próxima temporada. Porque eu acho que o Fabinho entrega ainda um bom futebol. Blas Cáceres. Jogador também emprestado pelo Libertar. Vive uma situação de que se o esporte quiser continuar vai precisar gastar. Porque tem mais contrato lá. É um jogador que foi muito pedido pela torcida. Está tendo espaço agora. Vamos ver o que vai acontecer até o final da temporada. Pedro Narese. Tem contrato com o Ceará. Acho que não é o jogador do esporte fazer investimento. Denner e Jaderson. Ambos com contrato com o Atlético Paranaense. Ambos jogadores voltando de lesão. Acho que esses caras ainda podem surpreender. Principalmente o Denner até o final da temporada. Acho o Denner bom jogador de Série B. Eu acho que ele pode entregar algo para o esporte até o final da temporada. Giovani. Titular do esporte. Sofreu com lesão agora. É emprestado pelo Cruzeiro. Final de contrato com ambos. Esse eu renovaria. Acho importante a permanência do Giovani. Alanzinho. Tem contrato com o Palmeiras até o final de 2023. Um cara que surgiu muito bem. Passou por lesão. Atrapalhou a carreira. Mas é um cara que eu vejo com muito potencial. Eu gosto do Alanzinho. Acho que a lesão atrapalhou muito o desenvolvimento da carreira dele. Mas acho um bom jogador. Vamos ver o que acontece até o final da temporada. Javier Parraguês. Centroavante. Grande oportunidade com lesões de outros jogadores no esporte. Está emprestado pelo Colo Colo. Final de contrato lá. Vamos ver o que vai acontecer com ele até o final da temporada. Agora o bonde daqueles que já podem assinar um pré-contrato. São jogadores do esporte. Porém final de contrato. Primeiro deles. Sander. Lateral esquerdo. Contrato até dezembro. Bom renovar com o Sander. Acho que o Sander tem tem um ano. Já está há muito tempo no esporte. Importante na equipe. Eu renovaria com o Sander para mais uma temporada. Acho que o esporte tem que se movimentar. E até ficar se movimentando para isso. Ezequiel. Reserva. Útil para a Série B. Não mais que isso. Não renovaria com o Ezequiel. Ronaldo. Acho que já deu. Acho que tem que fazer parte da renovação de volantes do esporte. Não renovaria com o Ronaldo. Até tentaria já liberar agora por empréstimo. Eu decidi com o jogador porque já deu o tempo dele. Enfim. Acho que não é mais jogador para o esporte. Bruno Matias. Eu renovaria. Porque é jovem. Tem 23 anos de idade. Tendência de evoluir. Acho que pode fazer parte dessa renovação de meio de campo do esporte. Raiva Negas. Reserva útil para a Série B. Não mais que isso. Também não buscaria uma renovação. Sabino. Contrato até o final do ano. Esse sim eu buscaria renovar. Porque é bom jogador até para a Série A. Saga do esporte não é ruim. A defesa do esporte não foi péssima na última temporada em que o time foi rebaixado. Muito pelo contrário. Faltou é do meio para frente. Construção e ataque. Por isso que eu acho que precisa passar para essa renovação no meio de campo principalmente. E no ataque também. Precisa de pontas de mais qualidade. Atacantes de mais qualidade. Carlos Eduardo. Goleiro reserva. Renovaria agora. Porque vai perder o goleiro titular. Vai precisar de goleiro para as próximas temporadas. Acho que o Carlos Eduardo tem condições de ser goleiro titular do esporte para o futuro próximo. Agora não. Mas para o futuro próximo sim. Porque o titular agora é o Maílson. Que é um cara que eu particularmente vejo com potencial de chegar na seleção brasileira. O Maílson não deve renovar com o esporte. Eu tentaria negociar ele agora. Porque o Carlos Eduardo. Saulo, na minha opinião, está pronto para ser titular do esporte. Já foi muito bem em Série B no passado. Eu tentaria tirar algum dinheiro ou quitar dívidas. Qualquer coisa do tipo com o Maílson. Para não ficar de mãos abanando no final da temporada. Porque ele deve sair no final da temporada. Saulo, outro reserva. Também está pronto. Está tranquilo. Para ser o reserva imediato do time do esporte. Saulo está até jogando com aspirantes. Tem contrato até final da temporada. Renovaria também. Chico, zagueiro reserva. Teve mais moral. Bom para se ter no elenco. Não mais do que isso. Fábio Alemão. Também. Mesma coisa. É um zagueiro reserva. Bom. Os dois são ainda novos. Ainda podem entregar uma coisa para o esporte. Eu tentaria manter eles no elenco. Eu acho que o esporte tem um bom elenco de zagueiros. Eu tentaria manter essa base para a próxima temporada. Independente de Série A ou de Série B. Mas enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dos jogadores em final de contrato com o esporte. Quem você buscaria manter no time. Renovar o contrato. Comprar os seus direitos se preciso for. Quem? Comenta aqui embaixo. E quem você acha que está na hora de deixar o time do esporte. Comenta aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.